Esse mamãe peça o dia todo fora e quando chega tá pedindo petisco Eu sei, oi, oi, oi meu Deus do céu, mamãe tem um monte de gatinha, mamãe Que foi? Mamãe deixou, fala pra elas, fala, fala mamãe me deixou, olha Nem tchum, vem cá, vem cá, vem cá minha mamãe, vem Mostra pras pessoas que você é carinhosa comigo, fala, vem cá Oh meu Deus, que linda Vou abrir live porque eu vou fazer alguma coisa pra comer Ai, eu já faço, deixa eu só fazer um xixizinho aqui, viu? Ok, rapidinho Ai, o que é mulherzinha? Deixa eu fazer xixi em paz, mulherzinha Já pode vir pra cá Pô, vocês já estão enjoados da minha cara, né? Nossa, eu fiz tanto xixi Se eu saí eu não tava bebendo E aí eu tava bebendo muita água Peraí, deixa eu me limpar, né? Vocês querem que... Quer ver eu me limpar, né? Não? Mamãe vai pôr pra você, filha A mamãe não colocou hoje, mamãe vai pôr Mamãe vai pôr agora Deixa a mamãe fechar a porta Deixa eu deixar esse negócio aqui aberto um pouco aqui Porque se eu deixar a porta do banheiro aberto É... Eu já não aguento mais Se eu deixar a porta do banheiro aberto A Roberta vai xixi lá dentro Deixa safada, viu? Ai Ai Deslocou, viu? Mamãe vai pôr Coisa chata Eu é que tô com fome, né? Vocês têm um monte de ração aí Eu tô morrendo de fome Mas eu tô com muita fome Eu passei lá em frente ao McDonald's O que é? O que é? O que é? O que é? Tá com fome? Tá com fome? Ah, então não vou dar Tá com fome? Não? Ah, então não vou dar Não tá com fome? Tá com fome? Então não vou dar Aqui a gente entende A comunicação, viu? Ai, deixa eu fechar aqui minha casa Ai Eu tô com muita fome E eu não aguento mais comer sucrilhos Acho que eu vou Acho que eu vou tomar um leite Ai, velho Não vou comer Não vou comer Não vou comer Não vou comer pizza Não vou comer pizza Não vou comer pizza Nunca Até parece que eu vou comer pizza Ai, isso não é Até parece que eu vou comer pizza Nessas horas Responder o que, gente? Então pode vir No sábado Pode vir E aí É Eu gosto de borda de catupiry E aí não tinha nesse lugar Eu tive que pedir borda de requeijão Porra, velho Muito ruim Que mulher? Ah, eu esqueci de vocês Meu Deus Isso aqui eu vou deixar aqui Porque eu vou jogar fora Peraí, calma Uma coisa de cada vez Deixa eu tirar A maçã daqui Ixi Coral, é? É coral? É coral? Eu guardo aqui no pratinho Eu fui pensar nisso agora Depois de séculos Porque eu não gosto de misturar O uísca com a ração Porque depois fica Estranha, sei lá Mamãe vai pôr, filha Mas mamãe vai misturar com água Pra render mais Tô brincando É porque Pra elas beberem Mais água O que que tu tá fazendo aí Criatura? Sei lá Eu já não vou pôr? Meu Deus Que desespero Mamãe põe igual pra todas Viu? Calma, mulher Eu já vou pôr, mulherzinha Não precisa subir aí não Viu, Lupita? Essa Lupita é esperta Como que só a muleste Desce? Lupita Muito danada Ah, pronto Bora Sol Vocês são engraçadas Essa Roberta é sonsa Eu vou dar, mulher Pô O povo fica agindo Vocês tão morrendo É de fome aqui Já põe um pouquinho de água Só pra misturar Filho Eu vou pegar minhas coisas E vou embora Eu vou pegar minhas coisas E vou sumir Pronto Não, essa daqui tem mais Essa daqui tem menos Tampou Tem que ser tudo igual Eu morava com minha mãe Era assim Eu acho que com vocês Vão ser diferentes Quem quer? Quem quer? Ai, ishi I, ishi É Eu vou pegar minhas coisas Eu sei Eu vou pegar minhas coisas Eu vou pegar minhas coisas Eu vou pegar minhas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto